A água é um dos recursos naturais mais abundantes do planeta Terra, mas é quase raridade em determinadas comunidades do sertão alagoano. Pensando nas famílias sertanejas, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através do programa Água Doce, desenvolve algumas iniciativas para a melhoria da vida dos alagoanos no sertão. Para falar sobre essas ações, aqui comigo no estúdio, a superintendente da SEMAR, Michele Beltrão. Então, quais são esses projetos e até que ponto eles irão sanar esse problema? Então, Miguel, o programa Água Doce já existe no Estado há alguns anos, certo? Em 2009, foi firmado um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, através da própria SEMAR também, onde foram implantados 24 sistemas de dessalinização. Quando nós assumimos a secretaria, em janeiro de 2015, nós encontramos praticamente 70 ou 80% desses sistemas parados, sem o fornecimento de água para o cidadão. Por quê? A maioria das situações que nós encontramos foram problemas elétricos. Então, naquela região ali, a maioria das pessoas vivem com o Luz para Todos. Então, o Luz para Todos foi implantado para a pessoa ter, no máximo, dois pontos de energia elétrica na sua casa e não para suportar um sistema de dessalinização com a máquina que consome tanta energia como o dessalinizador. Então, aí nós fizemos um trabalho de tentar colocar transformadores, extensão de rede nesses locais e colocamos para funcionar essas 24 máquinas que estavam paradas. Outra coisa foi um outro convênio também que nós encontramos na secretaria, que tinha sido firmado em 2011 e que estava prestes a ter os seus recursos devolvidos por falta de utilização. Então, não tinha sido ainda licitado as obras nem a aquisição dos equipamentos. Tinha feito um diagnóstico nesses municípios. Hoje são 34 municípios beneficiados com o programa Agua Doce. Então, na época, foi necessária uma intervenção muito grande da parte do governador Renan Filho e de outras lideranças locais a fim de segurar esse recurso aqui no nosso estado. E aí foi quando nós conseguimos dar andamento nessas licitações. Então, são 101 sistemas incluídos nessa licitação. Nós temos hoje 50 obras já prontas, certo? Até o final do ano nós estamos entregando mais algumas, mais oito, mais ou menos até o dia 30 de dezembro. Agora estamos finalizando no município de Estrela de Alagoas. E o programa Agua Doce vem para dar uma qualidade melhor de vida e de saúde para essas pessoas. Porque a gente sabe que a água do carro-pipa, a água da cisterna, elas são importantes. Mas cada uma tem a sua finalidade, tem o seu uso. No caso do programa Agua Doce, ele recupera poços já existentes, certo? O Ministério do Meio Ambiente se preocupa com isso. A gente não está perfurando à toa. Então, se você já tem um poço lá, que ele tem uma vazão boa, por que não utilizar aquele mesmo poço? Por que não recuperar aquele poço? E é isso que o programa Agua Doce faz, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A gente recupera esses poços, certo? Instala o equipamento de dessalinização. E aí aquela comunidade, ela passa a ter água de boa qualidade para beber, para o consumo humano. E eu costumo dizer que o nosso programa, ele dá uma autonomia àquela comunidade. Porque aí ele deixa de ser refém da prefeitura, que manda o carro pipa, e ele deixa de ser refém de São Pedro, que manda a chuva. Então, ele tem aquele sistema lá, com água, como eu já falei, de beber, certo? Porque a água, ela é totalmente própria para consumo. Além de eliminar os sais, o excesso de sais, ele elimina também outras impurezas da água. Essa água do dessalinizador, ela é tão boa quanto aquela água mineral que nós compramos no nosso garrafão, que a gente bebe na nossa casa. É de difícil operação o dessalinizador dessa água? Não, não. É uma máquina que ela foi projetada justamente para essas pessoas, né? Que não tem um curso para estar mexendo nesse tipo de equipamento. Então, assim, é uma máquina super simples, certo? Ela é praticamente autodidata, porque ela vem com todos os controles do seu mecanismo, já vem tudo escrito direitinho lá. Então, eles não têm dificuldade. É feita uma capacitação com essas pessoas. São escolhidas duas pessoas da própria comunidade para operar a máquina. É feita uma capacitação, certo? A própria empresa que nos fornece o equipamento, ela monta as turmas e dá um curso. É um dia inteiro de curso, tanto teórico como prático. E a gente está, assim, 24 horas à disposição dessas comunidades. Então, na hora que eles têm qualquer dificuldade, entendeu? A gente está pronto para ajudar. Nesses novos sistemas, agora no 101, eles têm a manutenção durante um ano. Então, durante um ano, aquela comunidade não precisa se preocupar com nada. Qualquer coisa que quebre, a gente está lá para resolver. A empresa está lá para fazer a manutenção. Inclusive, na semana passada, nós levamos um grupo de operadores de sistemas para João Pessoa, na Paraíba, onde a gente teve um encontro nacional do programa Água Doce. Então, levamos 24 pessoas de comunidades carentes. Lá elas puderam ver tudo que o programa tem feito nos outros estados do país também. E puderam passar também por uma nova capacitação. Essa capacitação mais formal, eles puderam também dar sugestões de melhoria. Porque o programa Água Doce, ele tem uma metodologia que ela não é engessada. É uma metodologia que ela vai se construindo, entendeu? Diante das necessidades. Então, assim, são eles próprios que acabam construindo. Até a forma como vai gerir aquele sistema ali, são eles quem dizem. O dia que eles vão fabricar água, o dia que eles vão fornecer água, os horários, tudo é definido pela própria comunidade. A gente não tem ingerência em cima disso, entendeu? Algum problema, por exemplo, de uso disso? Às vezes, alguém usa politicamente porque a máquina é perto da casa dele, ele é quem sabe operar. Aí ele quer fazer o uso da água em determinada criação. Enfim, já se detectou algum tipo de problema assim? Então, acontece, certo? A gente não pode dizer que isso não acontece nunca. Acontece. Só que isso aí a gente consegue ter uma solução mais fácil porque a gente forma um núcleo naquela comunidade. Então, não é uma única pessoa que é responsável. Então, a gente faz um acordo de gestão com aquela comunidade. Então, cada um é responsável por alguma coisa ali dentro daquele contrato de gestão. E aí acaba que elimina um pouco isso. Algumas comunidades, inclusive, elas não querem nem a participação da prefeitura. Tipo, a energia. Quem vai arcar com a conta de energia? Eles mesmos querem assumir para ficar mais independente dessas situações políticas. Acontece, lógico, mas a gente trata isso de uma forma tranquila, entendeu? A gente consegue intervir quando essas situações acontecem. E até hoje a gente não tem nenhum histórico de um sistema, por exemplo, que esteja parado ou não esteja atendendo os seus beneficiários por essas situações. Já existe uma minuta, né? Existe. Regrando o uso da água. Exatamente, existe. A gente chama de contrato de gestão. Aí isso aí define tudo. Inclusive, até a contribuição mensal que aquela comunidade vai estar dando por mês não é um pagamento pela água, mas eles se cotizam entre eles, entendeu? É aberta uma conta poupança e aí três pessoas ficam responsáveis por aquela conta e aí eles vão juntando, cada um, cada comunidade define o valor que quer dar. Ah, cada morador vai dar um real, vai dar cinco reais, o quanto eles podem. E aí eles vão se cotizando e vão juntando o seu dinheirinho lá para na hora que precisar de alguma coisa, após passar esse ano de manutenção, eles não ficarem nem refém da prefeitura nem refém da secretaria. Porque algumas vezes acontecem coisas pequenas, ah, precisa trocar o filtro, precisa comprar o produto que faz a limpeza das membranas. E são coisas que não são caras, mas que assim, se for pedir a prefeitura para comprar, a secretaria para comprar, pode levar dois, três dias para eles conseguirem e não é o interesse. É um momento que se encontre peças de reposição em qualquer lugar, né? Não, não é. Mas o que a gente faz? Esse que estão na manutenção, a empresa, ela tem no seu estoque. Então, ela tem 24 horas para solucionar aquilo ali. Não pode passar daquele tempo, eles não podem ficar sem aquela água durante aquele tempo. E essas outras comunidades que não têm esse monitoramento incluído, que são os sistemas mais antigos, eles já se cotizam, entendeu? E essas coisas mais simples, os filtros, o equipamento, o líquido que faz a limpeza, eles já têm estoque. A gente sempre está trabalhando dessa forma, que eles já tenham esse produto lá para que não fiquem, entendeu? Um, dois dias, três dias sem a máquina funcionando. No total são quantos? Olha, nós temos 24 que foram esses do primeiro e nessa etapa agora são 101. Já tem 50 funcionando daqui até o final desse mês, 58. A comunidade que tem salinizador próximo de casa e ainda não está enquadrado no programa, o que ele deve fazer? Então, nós andamos muito por aí, né? Agora mesmo, no mês passado, nós tivemos a oitava edição do governo presente e passamos por alguns municípios que algumas comunidades já são beneficiadas, mas tem outras comunidades que ainda não. Então, eles solicitam a nossa secretaria, indicam um poço que já tenha a vazão suficiente. A gente faz o teste daquela água, certo? Faz a avaliação daquela comunidade, porque tem que ter os critérios, tem que atender os critérios do programa do Ministério do Meio Ambiente. Então, no raio de um quilômetro tem que ter no mínimo 20 famílias, tem a questão da salindade daquele poço, tem a questão da vazão daquele poço. Então, se tudo estiver dentro do que se pede, a metodologia do programa, a gente insere. Então, a gente já recebeu vários pedidos agora recentemente. Como a nossa secretaria também perfurou muitos poços, foram mais de 600 poços já perfurados desde o início da nossa gestão, também tem novos poços que nós estamos também plantando esses sistemas. Então, assim, os prefeitos, os líderes comunitários, eles têm procurado a gente, faz a solicitação para a inclusão daquele sistema, daquela comunidade no programa Aguador, se nós estamos trabalhando para resolver isso. Qual é a região predominante desses poços? Todo semiárido. Esse, no caso, com o dessalinizador, né? Mas o programa de perfuração de poços nosso, ele atende a todo o Estado, porque hoje a crise hídrica, ela não é mais só no semiárido. O semiárido, a gente tem essa questão da salinidade da água. Eles ganham o poço, mas muitas vezes o poço, ele só serve para água de gasto, né? Porque ela tem um nível de sal muito alto. A gente encontra muita gente doente, inclusive, nessas comunidades. Eu estive em uma comunidade em Piranhas que a família que fez a doação do terreno para a construção do sistema, cinco pessoas da família, todas elas com problemas nos rins. Todas elas já foram operadas, inclusive, né? Então, você vê que isso é a questão da água salina que eles consomem, né? Então, assim, o programa, ele perfura em todo o Estado. Inclusive, em Maceió, a gente perfurou o poço também. Todo o Estado, porque a necessidade hídrica hoje é em todo o local. O custo de manutenção desse alinizador, ele é arcado pela comunidade. Mas o custo-benefício disso é caro? Não, não é caro. Se você fizer a conta do gasto que eles teriam para estar comprando a água... Porque, assim, o caminhão-pipa, ele leva uma água, água de gasto. Só que ele também não chega todos os dias. Tem comunidade que ele passa uma vez na semana. Às vezes, até com intervalo maior de tempo. Então, aquela população não tem água. Então, eles têm que comprar. Nós entregamos um sistema agora em água branca e eles estavam comprando um tonel de água por 10 reais, água de gasto. Então, se você for fazer essa conta, entendeu? Se eles fossem comprar botijão de água mineral ou mesmo água de gasto, que muitas vezes eles não compram água mineral, compram água de gasto e bebem aquilo mesmo. Bebem o que tem. Bebem a água do barreiro, bebem a água da cisterna, bebem a água que aparece, né? Então, assim, o custo fica muito elevado para eles. E o custo da manutenção do dessalinizador, não. Primeiro que eles vão ter um ano inteiro sem se preocupar com nada, certo? A energia geralmente é paga ou pelo município ou pela própria secretaria. A maioria desses sistemas, hoje, é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos, às vezes, quem paga as contas. Hoje, alguns municípios estão com inadimplência junto à Eletrobras e aí eles também não conseguem fazer essa nova ligação, né? Para colocar energia nesses sistemas. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos é quem está arcando com isso. Então, o custo para eles é quase nada. Obrigado, Michele, pela entrevista. O Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho